Olá amigos, meu nome é Luísa, esse é o canal Tudo Sobretudo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um drink que está circulando aí nas redes sociais. Vamos ver se ele é bom. É o drink de morango com yacute e chope de vinho. Vem comigo! Pessoal, fiquei curiosa para experimentar esse drink. Vamos ver se ele é bom. Eu ainda não provei, vai ser a primeira vez que eu vou fazer aqui junto com vocês. Mas vamos ver se ele é bom mesmo. Eu sei que ele está viralizando nas redes sociais. Várias pessoas fazendo de várias formas. Eu vou fazer do meu jeitinho. Mas antes de mais nada, vocês que chegaram aqui no nosso vídeo, que ainda não são inscritos e que gostaram do nosso conteúdo, não deixem de se inscrever no nosso canal, deixar seu likezinho e seu comentário, que ajuda muito no crescimento do nosso canal e vocês não vão pagar nada por isso. Se vocês tiverem também alguma ideia de um drink, assim, diferente e quiserem que eu traga aqui no canal para vocês, botem aqui também nos comentários. E não se esqueça de seguir nessas redes sociais. Vamos ao que interessa. Pessoal, vamos precisar de leite condensado, morango. Aqui tem aproximadamente 5 morangos... Aproximadamente não. Tem exatamente 5 morangos médios. Eu cortei eles no meio, lavei. O Yakult, né? Que eu preferi comprar esse grande, que não é a marca Yakult, é leite fermentado. Mas vocês podem usar um do pequenininho e o chopp de vinho da preferência de vocês, tá? Vou mostrar para vocês como é que faz. Esse é o meu jeito de fazer, tá? Eu vi de várias formas na internet, mas esse aqui foi o que eu achei que ia ficar melhorzinho. Vamos lá. Na coqueteleira, só que lembrando que se vocês não tiverem coqueteleira, não tem problema. Vocês podem fazer na garrafinha, no copinho com tampa, naquele copinho que ele tapoué, né? Aquele plástico de shake. É só para bater ele, para misturar. Primeiro a gente bota o morango. Bota o leite condensado, que é 50 ml. Esse medidor meu tem 50 certinho. Esse vai fazer o papel do açúcar, né, gente? E a gente vai amassar. Pronto, já está aqui bem misturadinho. Vou botar o leite fermentado, que são 100 ml. Como esse aqui é 50, né? Esse é o meu medidor. Vou colocar duas medidas, que dá 100. Vou botar umas pedrinhas de gelo, só para já ir gelando. Ó, umas quatro pedrinhas. Essas pedrinhas aqui nem estão muito grandes. Vou colocar só umas quatro pedrinhas. A gente fecha bem a coqueteleira, né? O que vocês usarem aí. E vamos misturar. Pronto. Já está bem misturadinho. Vou botar na taça. E aí eu já separei um moranguinho, né, para enfeitar. Aí eu coloco a nossa mistura. Vê o que ficou com um pedacinho? Se você não gosta, pode bater no liquidificador. Vamos colocar mais gelo, porque tem que ficar bem geladinho. E vamos completar com o nosso chope de vinho. Bota devagarzinho, ó. Vou botar bem em cima da pedrinha de gelo. Eu não aconselho vocês a bater junto, porque ele perde, ó. Ele é um pouquinho gasificado. E aí ele vai perder esse gás. Olha que bonito que fica. O gás subindo. E aí, na hora de você tomar, só dá uma mexidinha. Está pronto o nosso drink. Vamos experimentar. Olha, pessoal, como ficou lindo o nosso drink. Agora vamos experimentar para ver se ficou bom, né? Porque lindo ele está. Eu vou experimentar assim sem mexer. Olha. Delícia. Vou mexer agora para ver como é que vai ficar. Aí não dá todo aquele contraste, né? Mas pelo menos o gosto vai ficar mais distribuído. Vamos lá. Hum. É bem gostoso, gente. E assim, não é uma bebida muito forte no álcool. O chope de vinho não é muito forte. Não tem aquele gosto de álcool. Eu que não gosto muito do gosto de álcool. Adorei. E gosto um pouco de docinho. Está maravilhosa para mim esse drink. Esse drink está maravilhoso. Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem outras variações também. Podem fazer com maracujá, com abacaxi e com outras frutas. Quem não gosta de pedacinho, bata no liquidificador. Porque fica o pedacinho ainda e tem que botar um canudo mais grossinho para conseguir sugar. Mas ele está delicioso, gente. Então, gente, eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deixar seu like, seu comentário. Seguir nossas redes sociais para ajudar o crescimento do nosso canal. E até a próxima. Música 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 Música